Olá, meus queridos, a paz do Senhor, nós estamos iniciando aqui mais uma oração aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, mais uma oportunidade em que temos de estarmos reunidos para aclamarmos ao nome do Senhor. Você que nos acompanha todos os dias sabe que neste horário nós entramos em um clamor aqui, por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Grandes são os planos do inimigo, as tentativas do inimigo para tentar parar, para atingir o povo de Deus. E é por isso que nós oramos todos os dias aqui, nesta campanha de libertação, por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Então, seja qual for a sua necessidade, eu convido você a exercer sua fé. Você precisa sair desta paralisação e você que não pode aceitar o inimigo te atingir, te atacar desta maneira, e você permanecer do jeito que está. Não, eu convido você a exercer sua fé, a se levantar, a clamar ao Senhor, para que o Senhor possa te tirar desta situação. Eu não sei como anda a sua vida financeira, eu não sei como anda a sua vida sentimental, conjugal, a tua saúde, mas eu sei de uma coisa, através do clamor, através da oração que nós vamos fazer aqui, Deus vai mudar a tua história. Você crê? Porque é através deste momento aqui de oração que Deus vai mudar a tua história, vai mudar esta situação. Nós oramos aqui todos os dias por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Se tem algo que eu já aprendi durante todos estes anos aqui, que nós trabalhamos com este trabalho de libertação, é que Deus nunca traz alguém aqui por acaso, não. Sempre Ele tem um propósito especial. E se você está aqui, é porque Deus tem vitória para te entregar através desta campanha de libertação. Então, vamos fazer o seguinte, deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o nosso canal a chegar a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as orações que nós postamos aqui no nosso canal. Estamos aqui pela manhã, estamos aqui pela tarde e também à noite, sempre trazendo uma oração para abençoar e edificar a tua vida. Mas para receber todas elas, você precisa se inscrever e ativar o sininho. E aí, todas as vezes que iniciar uma oração aqui no nosso canal, vai chegar aí no teu celular e você vai ser abençoado, tá bom? Exerça a sua fé e fique à vontade. Você tem liberdade para colocar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Por quê? Porque nós vamos clamar, nós vamos orar por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Então, você vai colocar a sua causa diante do Senhor aqui, representando, colocando aqui nos comentários. O seu pedido de oração, o seu nome, o nome das pessoas que você conhece. Porque nós vamos orar e clamar e eu tenho absoluta certeza que Deus vai te alcançar ali onde você está e vai te entregar a vitória. Tá bom? Nós seguimos com a nossa campanha das cestas básicas. Está na tela a chave Pix. Você que pode nos ajudar, faça a sua oferta. Você vai estar contribuindo para a obra de Deus, para comprar nos cestas básicas, ajudar a quem mais precisa. O valor é aquilo que Deus colocar em seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance. Que Deus continue abençoando e multiplicando sobre a tua vida e tudo aquilo que você ofertar, daquilo que você semear nesta obra, que Deus possa multiplicar na tua vida. Tá aqui, irmão. MúsicasGospel40.com Você pode ofertar. Nossa meta sempre é conseguir o valor de uma cesta básica, que é R$ 90,00. Então, se cada um ajudar um pouquinho, aqueles que acessarem esta oração, nós conseguimos esse valor aí e nós vamos estar fazendo a obra de Deus. Então, nos ajude que Deus possa multiplicar 100 vezes mais o que você semear nesta terra fértil. A palavra do Senhor diz, em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Nada. E é isso que nós vamos colocar diante do Senhor aqui, a sua causa, o seu problema. Porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai entrar com provisão. Você não será o mesmo após esta oração. Deus vai te entregar vitória. Você crê? Então, eu convido você a fechar os teus olhos aí onde você está, para que nós possamos fazer esta oração. Feche os olhos e exerça a tua fé agora, porque nós vamos clamar ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui na tua presença, Senhor. Em mais um dia desta campanha de libertação. Tu conheces, Pai, a cada um que está me ouvindo agora. Tu sabes a necessidade. Senhor, meu Deus, eu não sei que tipo de luta, de prova, este servo ou esta serva tem enfrentado. Que tipo de maldição está sobre a vida desta pessoa. Talvez tudo que ela tenta dá errado. Tudo está paralisado, amarrado. Nada dá certo. Mas o Senhor é o Deus que quebra este jugo. O Senhor é o Deus que quebra a maldição. Que quebra os grilhões, as correntes. Por isso, Pai, eu peço, vai de encontro a esta pessoa agora. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal da vida dela. Senhor, toda a opressão maligna. Tudo aquilo que Satanás tem tentado, arquitetado contra a vida desta pessoa, seja quebrado e desfeito agora. Nós repreendemos agora, é no nome de Jesus, que todo o mal vai embora. Toda a seta maligna que foi lançada, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Pessoas que estão há tanto tempo, Pai, lutando contra enfermidades. Meu Deus, mas que o Senhor possa tocar agora do alto da cabeça a planta dos pés. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal agora. Todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa. Se algo foi feito, Pai, nas escondidas. Se algo foi feito no oculto, para prejudicar a vida desta pessoa. Se algum trabalho foi feito para prejudicar a família dela. Seja desfeito e quebrado agora. Quebra, Senhor, esta maldição agora. Arranca, Senhor, esta opressão maligna da vida desta pessoa. É no nome de Jesus que nós repreendemos agora todo o mal. Vai caindo por terra todos os planos do inimigo contra esta casa, contra esta vida. Senhor, blindamente o coração e com teu sangue carmezim, purificador. Vai limpando, vai curando, vai transformando, libertando. Senhor, vai trazendo uma nova vida, um novo cenário. Vai mudando, Senhor, a história desta pessoa. Pai, vai caindo por terra toda amarração financeira. Que toda porta que está fechada possa se abrir. Meu Deus, que o Senhor possa entregar a vitória aos teus servos. Eu não sei o que cada um pediu aqui em oração, mas o Senhor sabe. Entra com provisão e conforme a necessidade e conforme a fé. Entrega a vitória aos teus servos. Alcança, Senhor, esta pessoa onde ela estiver agora e que ela possa sentir o toque do teu Espírito Santo. Trazendo a paz, alegria, calma a este coração, Senhor, que o Senhor possa trazer o renovo. E que o Senhor possa entregar a vitória. E que todos os grilhões, ó Deus. E que todas as cadeias, as algemas possam cair por terra. E que o teu nome venha a ser glorificado ao que nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê que através desta oração, Deus está te entregando a sua vitória e que todo mal caiu por terra? Então você vai comentar aqui e dizer, eu tomo posse da minha bênção. Coloca esta frase aqui nos comentários, profetizando a tua vitória, a tua bênção. Todo mal caiu por terra. Irmão, tenda-se aqui e receba esta palavra. Aquilo que estava dando errado na tua vida vai passar a dar certo a partir de agora. Deus está te entregando vitória através deste clamor. Amém? Deus abençoe a tua vida. É por isso a importância de você fazer parte da nossa família e se inscrever no canal. Porque todos os dias eu estou aqui orando por você. Se você ainda não deixou o seu like até aqui, deixe o seu joinha. Quero pedir para que você compartilhe este vídeo com sete pessoas do seu WhatsApp. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Logo mais, à noite, nós estamos aqui com a oração do Salmos 91. E eu quero contar com a sua participação. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.